Música Olá recrutas, eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gênero Nerd E hoje nós vamos jogar Overwatch E aí eu fiz uma promessa pra mim mesmo Eu vou jogar Deathmatch só de Satanás Hoje eu vou jogar de Satanás Lucifer, o tinhoso, o cramunhão Aquele que habita embaixo da unha Aquele que se esconde nas sombras Conchila de criança Pata fendida Progenitor da Regina Cazé E eu estava falando da May Aquela pessoa que ela te congela Ela olha no fundo dos seus olhos Com aquela carinha de anjo Ai, tudo bom Na tua testa Vale a pena lutar pelo nosso mundo Tá vendo? Ela fala que vale a pena lutar pelo nosso mundo Por quê? Porque se a gente luta pelo nosso mundo São mais almas pra ela Viu? O que eu disse? Ela olha no fundo do seu olho Ele mata Calma aí, dá licença aqui vocês Eu preciso de um tempinho pra eu pegar isso daqui Ô caralho, pega o negócio aí Caralho Agora vamos embora Ai, cacete Olá, Jack Rat É o mesmo Jack Rat, será? Provável Pelo nível de raiva que ele tá de mim É o mesmo Jack Rat Ela olha no fundo dos seus olhos Antes de lhe matar Antes de fazer a sua vida o inferno Agora eu quero ver Cadê? E aí? Ai, 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 ai É morro É morro Droga Tomado E aí, Weedle? Ele roubou o meu freg Cadê? Quem foi? Quem foi o Lazarento Filho de uma... Cadê? Family Friend Que não me deixa falar o que eu penso dessa pessoa Tá tudo bem Tá tudo bem Cadê? Junta a galerinha aí Junta a galerinha aí E puxa e tchau Toma aí Na cara de vocês Olha aí como é que foi Ai, rapaz Mas passou Essa mas passou no... Raspou na minha bunda Esse pneu tá vindo em mim Ele tá me perseguindo Eu sei, o Jack Rat me odeia Eu? Que se foda esse pneu Eu sou o satã Eu sou o bicho que habita nas sombras Pneu na casa de jubileu Ai Ai Rancorosa Vingativa Paola Bracho Vocês são tudo covarde Eu quero ver Me encarar nos olhos Igual eu faço com vocês Eu olho no fundo dos olhos Antes de destacar uma estaca No meio do teu dente Seu pedaço de merda Ó, ó Eu olho no seu olho Eu olho bem No seu Olho Antes de meter uma estaca De gelo No seu Dente Ai, se viram vocês aí Vai Cai vocês dois Eu fui jogar uma ulti Pra matar os dois Os dois se mataram Cara, nem pra morrer Vocês são úteis, velho Ah, vocês se divertem Eu quase fui atrás Nossa senhora Eu gostava tanto de você Macraison Genji Genji Omoewa Moshideru Se viu pra mim Omoewa Moshideru Nani Vem aqui, Genji 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 Piranhagem isso daí, sabia? Isso aí é O nome disso aí é Piranha Genji Vai mesmo Tá na puta que de pariu Porque comigo aqui não Ô, manuco Passarinho Vem cá, passarinho 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 Que som é esse? É o som Deu morrendo É o som Da minha vida Se esvaindo É o som Dos meus sonhos Se quebrando E se acabando Genji Eu tô em último Eu tô em último, velho Ai, 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 ai Calma aí Ô, véi Vem cá, passarinho Aê, tá aqui em fim Macri O negócio está em você Congelar a pessoa Olhar nos fundos dos olhos dela Nos fundos dos olhos Porque os olhos Eles têm mais de um fundo Porque são dois olhos Como tem dois olhos Tem dois fundos Aposto que você não sabia disso Quando você tava Falou a vida inteira Você falou errado No fundo Dos seus olhos Porque tá errado Se você São dois olhos Não tem um fundo Sabe? Os olhos Eles não se conectam lá atrás Com um fundo só Tá ligado? Nos fundos Dos seus olhos Com a pessoa congelada Olha só Ô, Mauéu Moxindeiro E mata Ah, dessa vez Eu acredito em você, Mei Eu acredito que nós vamos conseguir O poder da maldade Do caos Da discórdia E de tudo que é de ruim Nós vamos conseguir, Mei Ah Droga Vale a pena lutar pelo nosso mundo Vale, vale sim Com certeza vale Temos que lutar por esse mundo É nele que tem cerveja Sempre rola Olha, tem outra Mei Olha Briga de satã Vem aqui Só pode haver uma Só pode haver uma Provavelmente vai ser você Droga Ah Volta aqui Vem cá, passarinho Desce aí, passarinho Desce aqui, passarinho Vem aqui Passarinho Passarinho de bosta Passarinho Que som é esse É o som De um foguete Vem aqui Macraison Macraison Cadê ele Cadê ele Ah, ele é minhas costas Puta que pariu Puta que pariu Sai daqui Olha Isso foi um complô Vocês sabiam que Eu sou a força operante Nesta partida Vocês se juntaram Para acabar com a minha Minha poderosa Uma Kill É, claro Eu estava jogando melhor Na outra do que Nessa aqui Não vai ser dessa vez Não vamos ganhar Ah Tá tudo Ha 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 A justiça vem de cima Mas eu estava Conjento Droga Eu queria tirar vantagem Para cima da Pharah E do McCree Que morreu Porque tentou me matar Mas tudo que eu consegui Foi morrer também Não Não me abandone Não me desespere Porque eu não posso Ficar sem você Não, não Olha Vagabundo Eu devia ter visto Chegando Hipson Hipson Vem aqui Você é homem Rapaz Você está com medo De uma coreanazinha Ha ha Não é hoje Que você vai ganhar não Não é agora não O primeiro morreu Para o último É isso aí Isso se chama Poesia Não vai ser dessa vez Claro Vamos lá Se serve de consola Fiquei último nas duas Então Eu acho que nós podemos ser Certos em dizer Que eu fui o melhor Em ser o pior Olha só que legal Eu espero que vocês tenham gostado Gente Se você gostou Deixe aquele like aqui embaixo Não se esquece De se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Com os seus amigos Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E descansar Saudados E descansar